E aí pessoal, vocês estão bem? Então, estamos de volta com Super Mario Wonder e nós vamos fazer aqui mais algumas fases. Não se esqueça do meu link da Amazon, do meu link da Shopee aí no primeiro comentário fixado, beleza? Se você é uma pessoa atenta, você vai ver aí que eu tô com um power-up diferente, porque eu fiz um vídeo intermediário completando o primeiro mundo, né? Você já deve ter visto ele aí. E eu vou tentar fazer sempre isso. Quando eu completar o mundo, eu vou voltar nele com um vídeo intermediário, um vídeo extra, né? Pra poder completar algumas coisas que eu não fiz no mundo. Então vamos. Esse aqui não é intermediário, esse aqui é o vídeo normal mesmo. Vamos pegar um pouco mais alto e é isso. E aí Nossa Essa música já esquenta o coração. Essa música já dá um calorzinho no coração. Consegui mais uma semente Tranquilo Não se esquece de comentar nos vídeos Sempre, tá, gente? Deixe comentáriozinho no vídeo aí Diz o que você está achando e tudo Aqui é uma fase de um Acenda as luzes da casa mal somada Vou manter o pulo alto Vou manter o pulo alto Grande a luz Estou sentindo uma queda de frame Nesse jogo ultimamente Não há coisa errada Eita porra Olha só Safadeza, hein? Beleza Acende as luzes Acende as luzes Tranquilo Oxi Eita Flor de fogo Para enfrentar fantasmas É meio bizarro, não é não? Aí está de sacanagem No rendimento de andar O negócio está normal Entra na luz aí, ô doidão Vou ir para cá Beleza Pula nesse Eu vou ter que entrar no meio Desses fantasmas aí Para pegar isso Tá bom, né? Eu sou bom Entra na porta Ué? Pegue o fenomenal Mas não vi nem sinal De semente Perdi alguma coisa na fase Perdi alguma coisa na fase Obrigado E aí 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 Achei que era para ter uma fase ali O toque sombrio da antimatéria Deixa eu pulo alto Deixa eu pulo alto E aí 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 Ai, eu não posso encostar na antimatéria, não, pô. O que faz sentido. O jogo tá estranho, cara. Por que que tá assim, velho? Ai. Onde a antimatéria tá me cercando aqui, ué? Prestar mais atenção no cenário, né, velho? Vou ficar adiante de antimatéria. Ah, ainda bem. Que bom que chegou alguém. Não gosto de ficar sozinho. Ah, pronto. Vou ficar com você não, filho. Tem que... Tem minhas coisas pra fazer. Sai fora, rapaz. Esse jogo tá em 30 FPS, não tá em 60 não, velho. Pô, o moedão caiu, velho. Tá de sacanagem, né, que o moedão caiu. Beleza. Pelo menos eu achei isso aqui. Tão... Tão aqui... Pega isso aqui Pega essa daqui Ai, ai, ai Miserável Uma pausada nele Peguem esse A outra aqui embaixo Já era Já era Vral E eles ainda estão ativos Miserável Miserável Vou vazar desse lugar Vai Mas aí está de brincadeira Como é que eu vou fazer? Não é? Mas aí é impossível pegar fenomenal nessa fase aqui então Eu não entendi. Como é que eu vou pegar fenomenal se eu não alcanço agora? Obrigado. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora apareceu outra fase. Fase não, né? Só um negocinho ali. O mundo dá voltas. Eita. Achei que eu morria, velho. Nossa, tá lagando muito, velho. Que doideira. Pega esse e pega esse. Safe, safe, safe. Não tem como mais. Não tem como. Agora eu peguei e já era. Acabou. Agora eu peguei e já era. Acabou. E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza, beleza. Esse aqui eu perdi um negocinho. É a hora de descer, né? Eita, velho. Ele tá lagando demais, velho. Que isso? O videogame tá esquentando demais? Que que é isso? Que loucura é essa? O jogo tá mal otimizado pro videogame? O jogo tá mal otimizado pro videogame? Vamos lá. A área inexplorada 1. Ruínas gosmentas. 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 A área inexplorada 2. Ruínas gosmentas. O normalmente é pixelado conseguir. What's that? A área inexplorada 2. Ruínas 0. Ruínas gosmentas. A área inestim humanos com excepcional. Não é acredito que tem uma até... A área inexplorada 1. Ruínas gosmentas. É a área inexplorada 2. Ruínas gosmentas. É engraçada 3, Antarctica-U şekilde. E aí? Ai. Ficaria... Pelo menos essa era a primeira, né? Sinais, sinais Tem um cano aqui Vamos entrar, né? Se tem, é porque dá pra entrar It's ok, it's ok, it's ok Tá? Ali era onde eu já tava mesmo, né? Um gotinho de gosmo ali Nossa Contamina em mim? Quero Já quero É, velho O que que está acontecendo com o Mário, cara? Eu preciso pular pra cá Aí Sobe Parece gelatina Mateu uma fome O que que bateria uma fome, velho? Gelatina? Gelatina nem mata fome Ai Aê, ele, hein? Vai Caraca, eu não sabia que ele morria não, velho Uts Queria muito entender como é que o Mário respira nessas coisas Mas parece música, muito com a música famosa que tem aí Parece gelatina Bateu uma fome Qual é o seu sabor? Qual é o seu sabor? O sabor é lá ele É por cima, né? Ai Nossa, quase Porcaria E conseguimos E conseguimos Muito bom Daqui Dá pra fazer o fenômeno Dá, tranquilo Tranquilo Então é isso, gente Muito obrigado Pra você que assistiu o vídeo até agora Tamo junto E nunca se esqueça Dos links Que estão aí no comentário fixado Beleza? Vai me ajudar bastante Então nós vamos continuar a partir daqui Lembrando sempre Deixa um comentário nos vídeos Por favor Temos aqui No primeiro No primeiro comentário fixado O nosso link da Amazon O nosso link da Shopee E temos também O link do Mário Se você quiser comprar o Mário Com o nosso link de afiliado Tá aí na descrição também Ou não No comentário também Beleza? Lembrando Eu estou fazendo alguns segredos do jogo Nos shorts do YouTube E nos reels do Instagram Então segue a gente aí também Tá? Vou deixar aí no vídeo O nosso Nossas redes sociais Basicamente é O Goldão Em todas as redes sociais Beleza? Então segue lá Que nós estamos fazendo também Alguns segredos do jogo Estão saindo Só nos shorts Beleza? Tipo Aquela fase Aquelas fases Que são Segredos Como essa daqui Deserto Tórrido Parque dos Canos Essas fases dos parques Que são alguns puzzles Estão saindo só nos shorts Então segue lá Dá uma olhada nos shorts Que vai estar lá Tem uma playlist só de puzzle Do Super Mario Wonder Beleza? Então agora Vamos continuar aqui o jogo Desafio de Insignias Lança-se pó Essa insígnia aqui Parece ser muito boa Nossa Você tá doido Alcançar áreas Que a gente nunca Alcançava antes Vambora Olha que delícia Isso vai ser muito bom Ele manda só pra uma Pra uma Ele agarra nisso aqui também Ok Ok Nem precisa Driblar a gosma Vamos tentar agarrar ela Ele na Quadradinha ali Deu certo Vamos aprendendo Gente Calma Ah vá Mas por que que soltou? Ok Ok Calma É um quadradinho ali Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Nossa Ele manda no No mastro Ele manda o cipó no mastro Ótimo Muito bom Insignia Vamos usar ela agora Ah você tá louco Boa demais Essa é da hora Essa é útil pra caramba Quero pra caramba Bora Não tem mais nada Beleza Próxima fase Vamos lá Área inexplorada 2 Ruínas oscilantes Ih rapaz Ih rapaz Entendi Já entendi o que tem que fazer Ferrou Vou jogar miranha no Jogar miranha no Super Mario Tá ligado né? Agora nós vamos chegar em lugares Nunca antes alcançados pelo homem Tem que ficar de olho Esse jogo é cheio de segredos gente Cheio de segredos Mario é sempre cheio de segredos né? Tem que ficar esperto Eita Não Não aí é burrice né? Aí não pode Essa deve ser a melhor do jogo Com certeza Essa aqui deve ser a melhor do jogo Só não é a melhor burrice do jogo né? Ela não te exime de fazer burrice não Burrice você continua fazendo Nada ali Balançando igual um doido aí né Te entendo Bom Teoricamente não tinha nada aqui Vamos torcer pra não Realmente não Não ter mesmo Vamos lá Vamos lá Ok. Não! Sete de agulha. O que foi para ali? Coisa ali, pô. Não ia ali para ali à toa. Não entendi, não. Vira para lá. Era para você virar para lá, não é, seu gretilho? Será que eu estou só ligando as rodas ali? Vamos entrar naquela porta ali, não vamos finalizar a fase não, né? Aí, olha. Sabia, meu amigo. Aí. Ah, tá. Ah. Aham. Ok. Não. Sai fora. Conseguimos. Está seguro. Agora a gente pode ir embora. Mas eu ainda acho que a gente perdeu alguma coisa, velho. Eu perdi um edão daquele roxo. Eu vou lançar alguns vídeos também, gente. Um vídeo tipo extra. Que eu vou passar limpando o mundo e fazendo as coisas que eu não peguei, entendeu? Porque o intuito aqui é zerar o jogo. Não é fazer 100% no vídeo, não. Mesmo porque a gente está descobrindo o jogo ainda, não dá para fazer 100% de primeira, né? Tem que ser muito bom para fazer isso. Tem que ser muito bom para fazer isso. Eu sou muito bom, mas não é assim também, né? Outra vida? É, está precisando. Estou só com 50. Vamos entrar no cano. Passar em um chão. Passar no cano. Passar no cano. O que é que eu vou passar? Frenesi Fungiforme. Festival de inimigos. Tá. Vamos. Com esse? Com esse? Será? Mais inimigos que tem Vamos reiniciar Eu acho que o melhor é a Florzinha da Bolota Eu vou com o elefante e com ele Não Vamos ver, eu acho que isso aqui Pega fantasminha E não pega também, não? Nossa, agora eu entendi Tá Pronto Nossa, muito É difícil, não é fácil não Quer dizer, é difícil de entender Depois que você entende, tá, é safe Tá, vamos lá Esse aqui já dá pra pegar com os negocinhos Fica difícil, né? Espero que o próximo aqui o elefante dê conta, véi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bizarro, mas deu certo. Tá bom. Loucura, né, velho? Joguei muito doido. Agora, beleza. Será que deu? Tomara que seja 120. Nossa, 90, velho. Não pegamos todas. Mas a gente perdeu muito tempo no fantasminha. Vamos repetir? Rapidinho. Esse aqui é rapidinho. Esse aqui não machuca, não. Qualquer um que você escolher, é o whatever também, né? Ai, fi. Eu acho que... Deu 13 segundos a diferença. 13 segundos. Aqui era bom aquele que a gente fica com um capacetinho. Porque aí o bichinho não cai na nossa cabeça. Ih, a porta muda. O safada. O safada. Não é essa. Bora, 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 bora. Quero nem saber de moeda, não. Vambora, bora, bora. Uts. Tô sem power-up, velho. Tô sem power-up aqui, é duro, hein? Conseguimos, 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 conseguimos. Bora. Aqui precisa de 11, eu tenho 17, já deu. Vambora também. Correria, gente. Correria porque o jogo tá chegando no final. Dificuldade de 4. Tenso, tenso, tenso. Tenso. Não vou pegar o power-up agora. Vambora. Apenas os escolhidos encontram o grande briga. Você está além deles? Só o tempo dirá. Estranho. Muito estranho. Espero que essa indireta dele não seja... Dá para subir ali, né? Não dá, não. Por que ele dá aquela opção ali se ele não deixa eu subir, velho? Isso é uma loucura. Vou manter esse... O que ele tem aqui? O que é isso? O que é isso? a cabeça ali e ir embora, até lá em cima. Talvez seja até aqui já. Não precisava de nada disso, né? Que jogo safado. Ah, ok. Um cano perdido aqui em cima. Vamos para ele. Olha só, cara. É muita bola de cristal que você tem que ter nesse jogo, velho. Ah, e aí? Tá bugado aí, amigão. Tá, não tem nada ali, não. Vambora. Caraca, bugou tudo. Barulho de jogo bugou. Meu amigo Charles Bronson. Nossa, velho. Achei que eu ia ver... Papai Noel. Ai! Aqui é só moeda. Vamos lá. Medo. Tem que ter bola de cristal para saber o que vai acontecer no jogo, né? Tem que ter bola de cristal para saber o que vai acontecer no jogo. Quer dizer... Switch! Vocês entenderam. Maluco. Pra que isso tudo? Me fala. Me fala. Pra que isso tudo? Pra que isso? Que custo, hein? Que dificuldade. Tá bom. E o líquido está subindo ali ainda. Fiz coisas desnecessárias, fiz coisas desnecessárias, mas deu certo, tá tudo bem. Se deu certo, tá tudo bem. Tchau, tchau. Tá bom. Já estou até pulando, gente. Isso aqui é muita... Eles falam demais. Muita coisa. Muita falação. Não precisa de falar tanto. É isso. Ah, tá. Espera pra entrar no campo. Resgates dos Poplins mineiros. É minha galera, né? Galerinha que fala uai. Tem que resgatar minha galerinha aí, pô. Pessoal! Tô mandando ajuda! Tá. Você tá mandando ajuda, né, seu arrombado? Olha qual tá tudo o jogo? O que é isso? Entendi. Salvamos vocês, seus bando de mineiro. Opa, isso aí é da hora, hein? Isso aí eu gostei demais. Semente Magna é top. E com essa Semente Magna a gente encerra o vídeo por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até agora. Não se esqueça dos links.